Grante com palma nizum Grante com palma nizum E também será que esse é o número 1 E eu que achava que A vida foi só uma viagem Que o mundo tinha me esquecido E eu que achava que O amor não existia pra todo mundo Que era coisa de cinema Aí você apareceu Com um olhar me convenceu Anjo de asas coloridas Amor a lei da vida Eu não resisti a tanto amor O meu coração se entregou E venha o que vier Eu vou estar Pra sempre com você Música Aí você apareceu Com um olhar me convenceu Anjo de asas coloridas Amor além da vida Amor além da vida Eu não existia tanto amor O meu coração se entregou E venha o que vier Eu vou estar Pra sempre com você Eu não existia tanto amor Eu não existia tanto amor O meu coração se entregou E venha o que vier Eu não existia tanto amor Eu não existia tanto amor Eu não existia tanto amor O meu coração se entregou Eu não existia tanto amor Pra sempre com você Pra sempre com você